Olá, amigo Ferro Modelista! Tudo bem com vocês? Agradecer a audiência que esse concurso está dando aí pra gente. Muita gente assistindo os vídeos, muitas ideias, muitas maquetes legais. Obrigado a você que já enviou o seu vídeo, que eu estou fazendo o possível aí pra enviar todos os vídeos, tá bom? A gente está editando, a equipe está trabalhando bastante editando os vídeos pra conseguir postar todos pra vocês assistirem. Obrigado aos jurados que estão assistindo todos os vídeos, reassistindo, assiste de novo pra ver cada detalhe e votar depois no final da live. Já estão anotando tudinho ali sobre cada maquete. Então capricha nos seus vídeos aí se você ainda não enviou, tá? E hoje tem mais dois vídeos, né? Dois vídeos aí pra gente assistir. Pode ser maquete M, HO, pode ser maquete O, pode ser qualquer tamanho, hein, pessoal? Se liga aí, esse concurso está bem legal, os prêmios são bacanas. Agradecer a Loja da Rejane, agradecer a Hangar 18, agradecer a HGMine, grande serjão aí, cara, é artista demais. Lembre-se, só compre nas lojas que estão patrocinando o nosso concurso. Não esqueça, pessoal, isso é importante, tá? Que é a Loja da Rejane e a Hangar 18. Eles têm tudo nacional lá, pra quem perder tempo em outro lugar, tá bom? E somos o canal mais ativo do Brasil de ferromodelismo, que mais está crescendo isso graças a vocês. Então se você é um apete ferromodelismo, se inscreva, tá bom? Já deixa o like e assim o nosso vídeo chega pra mais pessoas. Então vamos buscar o que interessa. Vamos assistir mais dois vídeos hoje, pessoal, que eu estou ansioso pra assistir junto com vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto